Meu povo preste atenção na roda que eu te fiz Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim Quando almoço não janto e quando canto é assim Agora vou divertir, agora vou começar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser escutar Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar E a gente que não tem nada, fica pior do que está Seu moço tenha vergonha, acabe até escaração Enche o dinheiro do pobre e roube outro ladrão Agora vou divertir, agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu Quero ver quem que separa o pó do rico do meu Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver Quem quer ser mais do que é um dia de sofrer Agora vou divertir, agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir Seu moço tenha cuidado com sua exploração Se não lhe dou de presente a sua cova no chão Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui Agora vou divertir, agora vou terminar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser escutar Agora vou terminar, agora vou discorrer Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair Por isso eu fecho essa roda A roda que eu te fiz, a roda que é do povo Onde se diz o que diz, onde se diz o que diz Meu divino São José Aqui estou em vossos pés Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram o verso E os homens escutando tiram o chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu vida melhor Pra quem vive neste mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também estou do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem De arranjar um jeitinho pra viver Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano, sai ano e nada vem E o sertão continua, o Deus dará Mas se existe um Jesus no firmamento Cá na terra isso tem que se acabar Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram o verso E os homens escutando tiram o chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu Esperando o que Jesus prometeu Esperando o que Jesus prometeu Estou em vossos pés Esperando o que Jesus prometeu Mas eu sou a sua abundância, meu Jesus, e a Jarei.